As pessoas pecam por tempo, elas não têm noção de qual é o custo de você não ter feito antes. Só que quando ela fizer o primeiro seis em sete, quando ela começar a fazer o primeiro resultado do lançamento dela e ver quanto dá, ela vai olhar pra trás e falar assim, caralho, perdi um ano da minha vida, era um ano que eu já poderia estar dando esse resultado e não tô dando. É muito doido, as pessoas não têm noção do custo de não fazer. Bem-vindo ao podcast Faixa Preta, um podcast onde eu entrevisto um faixa preta da fórmula de lançamento. Isso é, alguém que usou a fórmula de lançamento e no ano passado atingiu a marca de dois milhões de reais de faturamento usando as técnicas que eu ensino na fórmula de lançamento. Eu sempre trago, estou trazendo casos reais aqui pra gente bater um papo e entender algumas nuances dessa jornada que essa pessoa teve, né, da faixa branca até a faixa preta, que fez a diferença pra ela. E hoje eu tô com um cara aqui, com um nicho bem inusitado. Tô aqui com o Leandro Rosadas. Tudo bom, Leandro? Tudo ótimo, Érico. Feliz demais de estar aqui, de ter recebido esse convite pra poder participar do podcast Faixa Preta. Além de tudo, né, por ser teu fã desde o início, assim, quando você puder, eu vou contar a minha história, talvez você vai saber que você teve em vários momentos e nos mais importantes, até pra eu entrar no mercado digital. Foi graças a... é, 365 dias que eu... que eu não lembro, que se lembra do desafio? Eu fiz o... eu fiz o mesmo desafio na época, você falou assim, quem quiser, vamos lá, vocês têm que fazer também. E aí foi uma galera, fez, e eu comecei a publicar na internet, no YouTube, nessa época. Uau! É, eu não tinha, eu não trabalhava no mercado digital, eu era consultor no mercado físico, né? Que legal. E, ó, antes da gente começar na sua história, eu preciso fazer uma pergunta indiscreta. Porque é o podcast Faixa Preta, eu preciso estabelecer que eu tô com faixa preta aqui. E quando eu falo, as pessoas pensam que eu tô exagerando, mas quando você fala, é diferente. Então eu preciso fazer uma pergunta. Leandro, no ano de 2019, você fez mais de 2 milhões de reais com as técnicas da fórmula de lançamento? É, fazendo lançamento, usando todas as técnicas, eu fiz 3.77 milhões de reais fazendo lançamento. Top demais. Cara, então tá bom. Tá estabelecido, preciso, desculpa ter que fazer essa pergunta, mas é o podcast Faixa Preta. E dito tudo isso, vamos entender então essa história que nem eu conheço, né? A gente nunca conversou sobre como você me conheceu. Como é que você me conheceu? Então, Érico, eu te seguia no YouTube e aí em algum momento, se eu não me engano, de 2015 pra 2016, eu tava te assistindo na internet e você começou o desafio dos 365 dias. Na época, a minha empresa tinha dobrado de tamanho porque eu tinha lixado no segmento de supermercados. Antes eu dava consultoria pra qualquer coisa. Fala o que você fazia então. Vamos estabelecer na época o que você fazia. Então, antes, eu era consultor de qualquer tipo de coisa, né? Eu dava consultoria de gestão em qualquer tipo de nicho. E em 2015, eu fiz um curso pra donos de negócios e um dono de supermercado assistiu. E esse dono de supermercado falou assim, ótimo, adorei tudo que você falou, agora eu quero que você bote em prática na minha loja. E lá eu fui, fiquei seis meses lá, coloquei em prática e depois disso, portas e se abriram. Onde o estado era? Isso, Rio de Janeiro. Rio, Rio. Só tem dia Rio. E o Rio, e era só Rio. Então, ele falou, vem no meu supermercado. E aí eu fui lá e fiz um... E eu quero que você implemente. Isso, exatamente. Aí eu fui e botei em prática as coisas. Deu certo. Foi sucesso. Isso significa dar certo. Só pra você ter uma noção. Você é consultor de gestão. Geralmente, consultor de gestão é um cara que manja de número. Na época, ele me... Só pra você ter uma noção, Eric, ele, tipo, pela consultoria custou uns 50 mil. E eu gerei pra ele mais de 720 mil reais de resultado. Uau. E aí, o que que acontece? Tá bom, né? Pagou a pizza. Aí, esse cara começou a me recomendar pra outras pessoas. E outras pessoas sabendo que eu... Eu não sabia que ele era tão influente, né? E aí eu comecei a atender dono de supermercado. Eu já tinha atendido alguns, mas comecei a atender com mais velocidade, vamos dizer assim. E qual o ponto-chave, né? Depois disso, a gente em 2015 pra 16, o mercado tava ruim. Aqui no Rio, ninguém tava contratando consultoria e tal. E aí eu percebi que era um nicho que não sofria na crise. Era um nicho que, mesmo que todo mundo estivesse correndo de contratar prestação de serviço, de consultoria, os supermercados estavam sempre precisando. E eles contratavam porque eles não tinham crise, não tinha momento ruim. Caiu um pouco, mas não chegava a ser, sei lá, quebrei. Então, fazendo isso, eu em 2016, já em... Ou, se eu não me engano, foi agosto, setembro. Essa data agora me foge. Mas o que eu decidi fazer? Eu decidi devolver, falar assim, cara, eu não faço projeto social, vou fazer um projeto social dando o que eu tenho de melhor. Eu vou ensinar no YouTube de graça. E eu comecei a gravar o meu 365 dias. Quando chegou no vídeo 200, Érico, eu não tava mais aguentando gravar. Posso dar um parênteses, parênteses, parênteses. Algumas pessoas não sabem. Teve um dia que me deu na telha de fazer um vídeo por dia por 365 dias. Confesso que quando eu tive a ideia, estava embriagado. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tive uma... Bebi uma cerveja, estava até esquiando na época. Que legal, né? Hoje em dia, todo mundo de quarentena, acho que não vai rolar mais isso. Mas tão cedo. Mas enfim, tava aproveitando, esquiando, tomei uma cerveja, tive essa ideia. Mandei pro meu grupo Platinum, numa época. Quando eu descia a montanha, na época eu tava esquiando, você descia a montanha. Quando eu descia a montanha, eu vi que muita gente tinha gostado da ideia. Aquela ideia de... Vou chamar de bêbado? Tinha embriagado, não tava bêbado, bêbado. Mas enfim, tinha tomado umas três cervejas, eu acho. E eu acho que a adrenalina, né? Esporte. Você tomasse... Se você for... Não sei se já fez muito esporte, tomou uma cerveja depois. Eu acho que tem um efeito mais intenso. Pelo menos em mim. E aí, quando eu desci, parecia que era a melhor ideia do mundo. Todo mundo, uau, que massa! Aí eu falei, pô, vou fazer. Aí quando eu desci da montanha, eu voltei pra casa. Eu gravei um vídeo pra minha audiência falando, olha, esse aqui é o projeto 365 dias, por um dia. Todo dia, por 365 dias, eu vou postar um vídeo pra vocês. E se eu não postar, vocês podem me chamar de um homem sem palavras. Eu acho que eu falei alguma coisa do tipo, né? Joguei o chapéu do outro lado do muro. E esse projeto... E muita gente veio no projeto, só que eu não sabia que você... Porque eu não te conhecia na época. Esse projeto... Muitas pessoas começaram a fazer o projeto 365 dias. Inclusive você, aí que você entra na história, né? Você começou a postar um vídeo por dia também. Um vídeo por dia, por 365 dias. Quando eu chegou no vídeo 200, o meu propósito de levar conteúdo de graça pras pessoas tava um fiasco, porque eu tinha 10 visualizações nos meus vídeos. 10, 12. Aí tu falou assim, cara, pra que que eu tô fazendo se não tem? Aí minha esposa e a menina que é editora, que hoje é a minha sócia, falou assim, não, não para, me obrigaram, né? Quase me obrigaram, mas não deixaram eu desistir. Eu sei que na época, eu de 2015 pra 16, dobrei de tamanho a nível de negócio. E de 16 pra 17, isso offline, tá? Dobrei de novo. E aí eu já não tava tendo tempo de gravar vídeo, porque esse negócio de gravar vídeo todo dia é... Não é muito legal. Mas aí o que... É, isso, foi quase isso. Principalmente no Natal, Ano Novo, festa, aniversário das pessoas, nossa, incrível. E eu comecei tentando fazer vídeo pra frente, não consegui, chegou num momento que eu comecei a perder. E aí eu não consegui ter a consistência que você teve. Porque chegou um dia antes de terminar o desafio, e faltava 76 vídeos pra eu completar os 365 dias. E aí o que que eu fiz? Cumprindo a palavra, pelo menos uma parte da palavra, de que eu entregaria os 365 vídeos, eu gravei 70 vídeos em 3 dias. Então, assim, foi... E aí eu comecei a me deparar com um problema de criter assunto, ter o que falar, porque a criatividade vai embora, né? Mas assim eu fiz, e quando chegou no meia-noite do último dia, eu entreguei os 70 vídeos, inclusive o vídeo de fechamento, chorando e tudo, porque foi emocionante, eu gravei, eu fui pra uma festa na segunda, terminava na segunda-feira, eu fui pra uma festa na segunda-feira, festa de empresa, de dono de supermercado, e aí eu gravei lá, eu falei, me dá um tema, eu fui pros cantos e gravava com a festa rolando pra cumprir pelo menos isso. Eu falei, não, eu não vou entregar o troço, não, eu vou fazer. Aí eu fui lá e pum, fiz. E isso me mudou, tá? O fato de eu ter decidido em realmente entregar e ter feito esses vídeos mudou completamente disciplina, força de vontade e tudo. Aí depois disso, obviamente, eu parei de entregar vídeo todo dia e comecei a fazer vídeo duas vezes só por semana. E ó, só pra galera que tá escutando ver, eu vou falar, escutem com responsabilidade, nenhuma parte da forma eu falo pra fazer 365 dias. Não, não fala, não fala. Foi um dia que eu bebi uma cerveja, tive a ideia, foi muito bom pra mim. Não fala. A chance foi um dos desafios que eu mais cresci, mais difíceis da minha vida, sincero, é difícil. 365 dias é mais do que se imagina. Principalmente no dia 200. E ao mesmo tempo, não, não exijo isso dos meus alunos e eventualmente eu faço umas loucurinhas, mas é coisa minha. E alguns outros loucos, como o Leandro, que eu acabei de descobrir agora. Mas e aí, Leandro? Você fez isso? Até então você já era aluno meu? Ou não, na verdade, me seguia só? Não, eu só te seguia. E aí, até aí, eu não tinha lançado produto digital nenhum. Em 2017, acabou o desafio pro final do ano. Eu ainda não virei seu aluno. E em 2018, eu tinha uma outra empresa que ela comprou fórmula pra fazer o lançamento dela. Acabou que essa outra empresa não deu o andamento no lançamento. E aí, o que que eu fiz? Eu fui lá e falei assim, pô, legal, posso implementar então na minha... Eu era sócio também, né? Posso implementar nessa minha outra empresa? Vocês permitem e tal? Aí ele falou, não, beleza, permito. Aí eu paguei a eles o dinheiro que eles tinham pagado do fórmula e segui com o login da minha outra empresa. E aí eu fiz, comecei a fazer o fórmula e adivinha tudo o que aconteceu. Eu vou contar porque eu errei. Tudo que você diz pra não fazer, eu fiz. De errado, né? Ah, me fala. Por exemplo, lancei dois produtos de uma vez só. Então, eu comecei um produto que era o layout inteligente pra ensinar a dona de supermercado a arrumar loja. E aí, meu primeiro lançamento que eu fiz... Meus três primeiros lançamentos bateram 20 mil reais. E aí, em agosto de 2018, julho, acho que julho de 2018, eu fiz o primeiro lançamento de que hoje é o meu curso principal, que se chama DLM45, que é dobre os lucros do seu mercado em 45 dias. E aí, já seguindo mais a fórmula. Eu fiz o lançamento Semente, eu fui pra um evento ao vivo convidado pra uma empresa de software, que era pra ter cinco pessoas, eles assustaram, vieram 40. E aí eu decidi abrir ao vivo. Então, eu abri uma câmera e fiz um webcam, tinham 300 pessoas ao vivo. E aí eu fiz o quê? Eu dei uma aula, uma grande aula de três horas e meia. Quando chegou no final da aula, alguém perguntou assim, mas Leandro, você não vai... Mas não tem um curso mais aprofundado sobre isso? Eu falei, agora vai ter. Eu não tinha pensado, não, é sério. Aí ele falou, agora vai ter, eu vou gravar um curso sobre isso. E aí, na segunda-feira seguinte, eu abri um carrinho, vendi, se eu não me engano, foram 10 unidades desse curso. E aí que eu vi, eu falei assim, cara, eu vou botar esse negócio a sério, vou levar isso pra frente, vou botar isso aqui a sério. E aí comecei a fazer lançamento interno do layout e do DLM45. Qual o problema? Não funciona. Dois produtos, duas energias, menos resultado. Só que eu só descobri isso fazendo. Você já tinha falado isso, ó? Mas o Cabeçadura aqui tentou fazer porque achava que, sei lá, mais produtos, mais faturamento. E não é bem assim. Pelo menos não no início, até você dar escala. Então, assim, não funcionou. E aí, esse meu principal curso, seguindo por ele, né? O outro eu parei de lançar e comecei a seguir por esse curso. E aí fiz o primeiro lançamento, 20. Fiz o segundo lançamento, 40 mil. Fiz o terceiro lançamento, 80 mil. Fiz o quarto lançamento, 65 mil. E aí, no quinto lançamento, eu arrumei um carinha do tráfego para me ajudar no tráfego e me ajudar a fazer remarketing. E aí, no quinto lançamento... Foi quinto? 2018, oitavo, sétimo, sexto... Foi no quinto. No quinto lançamento, eu fiz o meu primeiro seis em sete, batendo 220 mil reais, fazendo melhor o trabalho de remarketing. E aí, agora eu vou explicar o que aconteceu para dar a virada, né? As pessoas sempre perguntam, mas como é que você chegou no seis em sete? Cara, o que fez diferença para mim foi que, como eu tinha feito outros lançamentos menores, e o meu treinamento, o foco dele era trazer resultado, eu comecei a ter depoimentos de prova. E aí, eu tinha... Nessa época, foi a época que, de um lançamento para o outro, eu recebi, acho que, 20 e poucas provas. E aí, eu botei muitas provas no meu lançamento. E aí, por causa disso, foi o seis em sete. Eu falei do tráfego, porque ajudou. Eu bateria seis em sete, mas eu não sei se eu bateria múltiplo seis em sete se eu não tivesse um pouco de ajuda no tráfego. Mas, vou ser muito honesto. O que fez diferença para mim virar o jogo foi a prova. Foi a prova. Óbvio, né? Eu seguia 100% o método. É. Eu seguia 100% o método. Gente, vocês ficam inventando moda, tentando arrumar esquemazinho, jeitozinho, para fazer lançamento, tentando modelar o que o Eric fala. Cara, para de besteira. Compre o curso e aplica exatamente o que está lá. Porque funciona. Funciona, mas assim, não inventa moda. Se ele fala, fale A com B, tu fala A com B, porque esse A com B foi testado tantas vezes que funciona. Eu mandava o e-mail, eu te seguia, e aí eu pegava os seus e-mails e modelava os e-mails de envio. E aí eu via como você fez o lançamento, eu modelava exatamente. Não funcionou. Eu não bati seis em sete modelando o Erico antes de pegar o fórmula. Não funciona. Quando eu lancei o primeiro curso, não funcionou. Não deu certo. Não bate nem 20 mil. As pessoas, ah, mas cara, não conseguiu. O negócio não dá escala, não vende. E as pessoas não sabem que nos bastidores tem muita coisa que é o que faz a diferença pro fórmula ser o que é, né, cara? Nossa, com certeza. Agora, ano passado você fez 3 milhões, então desde lá seus lançamentos cresceram muito. E esse ano você entrou no Platinum, que é esse grupo que eu tenho de faixa preta, 65 faixas pretas, como você, que fazem mais de 2 milhões, alguns muito mais, outros tão... Inclusive tem uma parada interessante, é que a gente teve um encontro do Platinum esse ano. E você era um membro novo a partir desse ano, e cara, você estava lá, inclusive você foi no primeiro encontro, a gente até, a gente tem um humor quase que, tem um pequeno bullying, como é que eu vou dizer assim, um pequeno bullying saudável. Saudável, faz isso aqui. O bullying, se passar um certo ponto é ruim, mas às vezes a gente perde o amigo, mas não perde a piada, né? Então a gente foi lá no Platinum, e ele foi o segundo cara que apareceu no Platinum de terno. O primeiro, sabe quem foi? Sabe quem foi? Foi o... Foi o Granville, não foi? O Granville. Não, foi o Granville. Não, foi o Granville. E assim, o cara quando aparece de terno no Platinum, a gente todo assim e tal, né? A gente falou, ué, o que esse cara está fazendo pro terno, né? E tem a ver com o seu lance da consultoria, deve estar engrenado em você. E aí eu acho que a gente nunca mais vai esquecer o seu terno azul. É, ficou marcado. Ficou marcado. A gente tirou uma pequena ondazinha, um pequeno bullying sadio, e depois aparentemente você não apareceu mais de terno lá, né? Não, aí eu... No dia seguinte eu estava vestido de Platinum, estava de roupa preta, terno e tal. É bom gesto. Camisa normal. É isso aí. Mas vai chegar nisso. Mas então, aconteceu uma coisa muito interessante, porque logo depois do Platinum você teve um grande lançamento. Se não me engano, um dos maiores lançamentos até então o seu. O maior lançamento que eu tive. Então, tá bom. Quanto foi o faturamento desse lançamento que você teve? Eu faturei 2 milhões e meio, Érico. Isso foi quando? Isso foi em março. Março, final de março. Março desse ano. Desse ano. Então, 2 milhões e meio em quantos dias? Só porque o pessoal... Eu fiz... Se sai da minha boca, as pessoas pensam que sou eu, entendeu? Estou inflando. Eu fiz 2 milhões e 100 em um dia. E os outros 200 mil nos outros dias. Total. Foi exato. Então, a gente está falando de 2 milhões e 100. Então, do ano passado foi quanto? Foi 3 ponto... 3.77 milhões. O ano inteiro. O ano inteiro. Certo. 3.77. Então, já lá em março, você faz um lançamento de 2.5 ao todo. É, porque eu sou coelho, e peguei tudo que vocês falaram no Plat e implementei. Que massa. E é muito legal ver um aumento de performance naquele que já tem performance. Porque aumentar a performance em uma pessoa sem performance tem um certo mérito, tem suas dificuldades. Um faixa branca é um faixa branca. Mas aumento de performance já na faixa preta, ela tende a ser um aumento mais gradual. Afinal, o cara já está escolado. E eu queria que você aproveitasse você aqui para revisar algumas coisas. E assim, foi massa, porque você... Para quem não conhece o Plat, cada um dos Plat faz uma apresentação. A gente... Nem todo mundo apresenta, né? Mas a gente vota nas que a gente quer assistir, então tem uma certa votação. E aí, apresenta, então é mais ou menos 25 apresentações, fora umas outras atividades que a gente tem. Então, a gente tem 25 insights do que está funcionando no mercado, com os faixas pretas. E você lembra quais foram os insights que você aplicou nesse seu lançamento para ter tal... Lembro. Lembro tudo. Lembro tudo. E só para falar, Érico, o primeiro trimestre meu já bateu 4 milhões. Uau! Com lançamentos. Então você já bateu o ano passado inteiro. Já bateu o ano passado no primeiro trimestre, com o lançamento ao vivo, seguindo lá o modelo que a gente já tinha conversado sobre lançamentos ao vivo. E depois o lançamento, que foi o lançamento parecido com o lançamento como é feito ao vivo lá do Insider, e depois eu fiz um outro lançamento, que foi esse lançamento online desse meu curso principal. Quais foram as coisas que foram feitas que deram muito certo? Primeiro foi a ideia de mudar o nome do evento e algumas pequenas características do evento. Então eu fazia uma masterclass, também te modelando. Então a minha masterclass dobra os lucros ao supermercado, a sua é 6 em 7, e eu modelei. Aí você lançou a maratona, e aí eu lancei a maratona. Você falou de maratona, eu fiz a maratona, dobra os lucros ao supermercado, você fez a maratona 6 em 7. E assim, e eu modelando, continuando modelando você. Abri carrinho às 5 da manhã, com um super bônus, criei muita antecipação, que é o gatilho mental que eu descobri, que é uma coisa que faz muita diferença. Escassez no primeiro dia, a gente deu um desconto no primeiro dia, gerando escassez, escassez verdadeira, de primeiro dia, não, escassez de carrinho vai fechar, não sei quando vai ter a próxima e tal. Ou escassez é, mal ou menos, se você tentar depois, eu abro uma sessão, alguma coisa assim. É isso, é isso. É escassez raiz aí, escassez de verdade. A gente usou o Facebook, até aí eu nunca tinha usado o Facebook como área de comunidade, e aí vocês tinham comentado que o fato de o Facebook quer que a gente faça comunidade, então quando você joga para a comunidade de Facebook, ele mostra mais isso para as pessoas. Então isso foi uma coisa que fez muita diferença, porque gerou engajamento absurdo, criar a comunidade do Facebook. A outra foi que a gente mandou o pessoal para o Telegram, que a gente não tinha feito, e agora a gente vai começar a fazer isso de forma um pouco mais intensiva, porque eu tive problemas no WhatsApp, até esse último, esse lançamento, até meu último lançamento agora, a gente estava usando o WhatsApp ainda, mas eu tive problemas a ponto de, não só concorrência, ter pego minha lista, mas um cara ter ligado para cada uma das pessoas que estava no número do WhatsApp para oferecer serviço, e tive outro da pessoa pegar e mandar, na época que eu abri carrinho, mandar um link para a pessoa como se fosse da minha equipe para pagar. Só para você ter uma noção. Então, assim, foi uma experiência complicada, e isso aí a gente está fugindo, porque eu acabo abrindo a minha lista para as pessoas no WhatsApp, e você já tinha falado, só que isso eu não obedeci. Só que eu tive que sofrer as consequências para poder entender que segue o líder, né? Então, quem é o cara que está fazendo o melhor performance no lançamento? O Érico Rocha é o cara que tem que, vamos modelar nele, ficar arrumando esqueminha, jeitinho. E o WhatsApp para fazer, tem que fazer com jeitinho, e isso incomoda. E aí a ideia agora é se mandar todo mundo para o Telegram, usar necessariamente o Telegram como ferramenta, porque ele entrega melhor, e é uma das ferramentas que tem funcionado bem para a gente lá também, a nível de, pós a pessoa ter comprado, né? Então, assim, o que foi de principal foi isso. a gente fez alguns criativos fazendo, dando conteúdo e com call to action, né? Então, eu dava um conteúdo específico e fazia call to action, e a gente, ah, ótimo, teve o outro que funcionou muito, fazer por estado. Então, vocês tinham falado de fazer separado por estado e fazer usando os signos para fazer os criativos. E aí a gente fez por estado e deu super certo. O cara achava, inclusive, que o curso ia ser no estado dele. Porque eu falo assim, você é de Pernambuco? Você é dono do seu mercador de Pernambuco? Segmentações, né? Exato. E aí isso deu muito certo, isso deu um bom resultado. O nosso maior lançamento que a gente tinha feito tinha sido de 1,5 milhões. E esse já bateu 2 pontos. Deu 1,5 milhão a mais, né? É, deu 2,5, sendo que dos 2,5, 2,100 foi no primeiro dia. Ou seja, eu fiz múltiplos sete dígitos no primeiro dia e fiz 1 milhão de reais nas primeiras 3 horas. Até as 8 da manhã eu fiz 1 milhão de reais modelando, inclusive, o lançamento que você tinha feito. Que era, até as 8 horas da manhã eu dei um super bônus. Não dei livro, tá, Érico? Não dei livro. Porque você falou, nossa, livro é um custo... Livro... Depois que você falou, eu não dei livro. Eu já te falei que eu tenho pago em livro, né? É, eu falei, não vou dar livro. Dava pra comprar um carro. É, um bom carro, hein, Érico? Um bom carro. E aí, o ponto chave foi, eu dei uma, um... Eu fiz uma... Eu dei um bônus pra quem comprasse até as 10 e dei um bônus pros 5 primeiros. Que é ser uma mentoria individual comigo de 1h20. Como se fosse uma consultoria e eu com um caro. Só pros 5 primeiros. O que aconteceu é que na hora que a gente abriu tinha 160 pessoas ao vivo esperando pra clicar pra comprar às 5 horas da manhã quando liberou o link. Quando liberou o link, eu até gravei isso, né? Eu acho que eu até mandei lá no plat, eu tava super empolgado na hora. E eu fiquei... Aqui a gente bate o sino na hora que vem e faz uma venda, né? Aí eu ficava assim, bate o sino, aí vendeu mais uma, bate, aí ficou... Eu fiquei, sei lá, meia hora batendo o sino e venda entrando direto. E é uma sensação, assim, completamente única, cara. E assim, eu até hoje nunca vi nada que dê tanto resultado como lançamento. E digo isso a nível de mercado digital, tá? Eu tenho rodado, visto um monte de gente com muito resultado e tal, mas nada é tão acelerado que dê tanto resultado em tão pouco tempo como fazer lançamento. E eu sou apaixonado por lançamento, né? Isso é uma cachaça danada. E aí a gente também colocou, eu também implementei de fazer um R2X dentro da comunidade, né? Ah, pra quem não sabe, foi uma parada que eu meio que debutei essa parada e dividi ela no Plat também, que é uma espécie de concurso de testemunho dentro da comunidade. Isso. Né? E foi top da balada, deu muito engajamento. Teve gente que não era meu aluno e deu depoimento, porque na semana mão na massa eu ensinava, no último dia, no último horário, pra quem tinha ficado, eu ensinei pro cara, no meu caso, da minha audiência, a fazer a pizza do festival de pizza. E aí o cara, teve uma pessoa que implementou na sexta e no sábado e fez o dobro do dinheiro pra pagar o curso fazendo pizza. Vendeu 200 pizzas num final de semana pra um supermercado que nunca tinha vendido pizza. Que massa. Cara, você tava numa época que você falou que você fez, no caso, 2.1 milhões em um dia e eu queria ter noção, antes de conhecer esse mercado digital, se você pudesse falar, qual que era o faturamento da sua empresa de consultorio pra supermercados, pra supermercado, qual era o faturamento típico? É pouco, tá, Érico? É pouco, só pra você ter uma noção, em 2018, se eu não me engano, a minha empresa faturou 600 e poucos mil reais. Então tá bom. Então, classicamente, eu posso afirmar ano, tá? Ano. Que você fez mais que o dobro, quiçá, o triplo do faturamento, do seu modo antigo de operar, vou chamar do seu modo convencional como consultor, em menos de 24 horas. Sem contar que no primeiro trimestre que você já fez 4 milhões é muito mais, então você tá operando em outro paradigma. E você tava falando em relação a outros métodos, que você já viu, como é que isso se compara de outros métodos em relação ao marketing digital mesmo? É, Érico, eu inclusive tenho produtos que hoje vendem no perpétuo, tenho, tentei fazer funil, fazer lançamento pelo WhatsApp, entre outras coisas, mas nada se compara a fazer os lançamentos internos, seguindo o passo a passo do forro. Nada, 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 não se compara em volume, não se compara em volume. E eu fui, inclusive, fazer treinamento com outros gurus aí de marketing digital, e aí eu assistia, quando o cara falou assim, o faturamento dele, eu falei assim, caramba, mas o Érico faz isso em menos, sei lá, sei lá, um pedaço de um lançamento que ele faz, e um pedaço de um lançamento, e assim, não comparando, mas eu falei assim, cara, eu tô na mesa errada, na hora que ele falou isso, eu falei assim, cara, eu tô na mesa errada, eu tô no lugar errado, e eu fiz meio que você tinha na tua história, eu comprei o Fórmula e fui estudar tudo, e aí depois que eu fui ver tudo, eu falei assim, cara, eu tenho que voltar pro Fórmula, porque a melhor coisa que eu tenho pra fazer é fazer o lançamento, é o lançamento que vai, o que vai me levar ao objetivo que eu quero, o que vai me levar ao crescimento que eu quero, é o Fórmula, nada, nada é comparável a nível de resultado, foi na hora que eu acelerei de fazer o trabalho em cima do Fórmula, tanto é que a gente fez 220 mil, e depois eu bati 1 milhão e 300, aí depois eu bati 1 milhão e meio. Total, então vamos pegar esse período, a gente viu o período 1 milhão pra 2 milhões, e nesse período a gente fala de vários ajustes finos, e eu queria falar pros faixas brancas que estão me assistindo, que não adianta nada fazer ajuste fino num carro que o motor não está poçante. É isso, é isso. Então toma cuidado com tentar imitar a faixa preta muito cedo, não funciona. Então se o carro tá com problema de motor, não adianta botar um aerofólio. só um pouquinho que eu tenho uma visita aqui. A mamãe quer te pintar. Total. A mamãe quer te dar. Total. Pera, segura um pouquinho que eu vou ter que chamar os universitários. O que foi? Você quer pintar? Uma hora depois. Então tá bom, onde eu tava? Filho é uma coisa, ele entra na nossa cabeça. Mas vamos lá. Ah, ajustes finos. Toma cuidado pra não usar ajustes finos muito cedo porque eles tendem a não funcionar. Agora, dito tudo isso, você tem um período entre o seu lançamento de 200 a 1 milhão. O que aconteceu ali? Qual foi o delta? Qual foi o análise diferencial? Ou em inglês, o gap analysis? O que que fez a diferença pra... Pra o resultado, né? O Érico, assim, e aí já seguindo um pouco das coisas que você fala, né? Um pouco não, pra não dizer tudo. Uma vez que o lançamento fez seis em sete, o que que a gente tem que fazer? Escalar. E aí o que eu fiz foi escalar. Eu peguei o tráfego do jeito que eu tinha feito, repliquei o mesmo lançamento, e aí por isso não adianta nada o cara querer pensar em ajuste, ah, vou melhorar a página de captura, vou melhorar a página de não sei o quê, eu tô preocupado que eu vou ter que melhorar a taxa de abertura do e-mail, o X e... Cara, primeiro faz o seis em sete, depois que fizer o seis em sete, você se preocupa em ajustar as areias. Porque ajuste tem um monte, né? Desde fazer uma página de captura mais leve, a melhorar o teu e-mail de boas-vindas quando o cara se cadastra, a página de obrigado feito da melhor maneira, com algumas cores diferentes, mas esses ajustes finos não adianta nada do cara que ainda não fez seis em sete, é ficar gastando energia com isso, porque não é isso que vai trazer o seis em sete inicial dele. Mas depois, pra bater o sete em sete, é ajuste. E aí o que a gente fez foi, eu escalei, eu nunca tinha gasto dinheiro, gastei cem mil reais em tráfego. O máximo que eu já tinha gasto tinha sido vinte mil reais quando eu fiz oitenta. Agora... E aí a gente botou cem mil. Só dizendo, e ajustando os faixas brancas que me escutam, eu falei assim, ah, ele fez porque tinha cem mil. Mas presta atenção, gente, se você olhar, de onde ele tira esse cem mil? Claro, você pode ter tirado de qualquer coisa. Do lançamento anterior. Não, do lançamento anterior. Então a gente tá falando de montinho, montão. Aí o montinho próximo é montinho, montão. Aí o próximo lançamento é montinho, montão. Foi isso. Então é isso que acontece. Mas aí você já tem a habilidade, já tem a confiança, já testou o seu carro, já sabe que ele anda. E agora... Eu comecei com zero, Érico. Eu comecei lançando o orgânico. Aí fiz algumas vendas, muito poucas. E aí depois disso, o dinheiro de cada lançamento foi usado pra produzir o lançamento seguinte. Eu não botei dinheiro nenhum, eu não tirei dinheiro do meu bolso pra colocar. O dinheiro do meu bolso que eu tirei foi pra comprar o Fórmula. Depois que eu comprei o Fórmula, aí eu fui fazendo montinho, montão com o dinheiro disso daí. Então assim, e pra falar a verdade, eu paguei o Fórmula também com o próprio dinheiro do montinho e montão. Porque eu, quando eu falei assim, vou comprar dos meus sócios pra eu ter o acesso, eu paguei eles parcelados e eu fui pagando com o dinheiro dos lançamentos que eu fui fazendo. Então assim, as pessoas... Muito de caixa. É, a pessoa pode... E cara, nada é igual a isso. Nada é igual. Hoje eu não tiro dinheiro. O dinheiro todo que a gente tira é de lançamento anterior. Então, eu não boto o dinheiro do meu bolso, o dinheiro do meu lucro. O próprio lançamento vai gerando dinheiro pra isso ir crescendo. Até porque, você também tem que aprender. não adianta nada você falar assim, ah, vou botar um milhão no lançamento agora pra bater dez milhões, pra bater cinco milhões. Não faz. O cara tem que ir fazendo aos poucos pra ter essa linha de aprendizado do lançamento. O meu foi, se eu não me engano, foi mais de sete lançamentos que eu fiz pra bater meu primeiro seis em sete. Do mesmo produto, foi cinco. Porém, de lançamento, eu tinha feito em sete ou oito. Então, eu demorei oito lançamentos pra chegar no meu primeiro seis em sete. Fiz isso em um ano. De 2018, lá em junho, quando eu comecei a lançar. Até, até, é, é, junho de dois mil e dezenove, que eu bati meu período de seis em sete, foi um ano. Exatamente o que você fala. Ó, se você fizer direito, fizer consistência, focar e tal, vir ajustando, você chega no primeiro seis em sete. Com um ano, sete lançamentos. O meu foi, se eu não me engano, foi no sétimo ou no oitavo. Agora, o ponto das pessoas, elas não podem achar que, elas têm que se preocupar com o que é certo. Então, em vez de elas ficarem inventando moda, elas têm que seguir o método. Por que o Fórmula é o que é? Porque ele tem o método e se a pessoa seguir, o troço vai dar certo. Antes, eu sentia, inclusive, lacuna, né? Por exemplo, eu tive dificuldade de fazer o tráfego no início, porque na época, o Fórmula não tinha lá o curso do Hugo de Tráfego, que agora tem. Não tem mais desculpa. A pessoa falar que não consegue, pra mim, é maluquice. É seguir ali o passo a passo, sem inventar moda, sem achar uma maneira melhor de fazer o que o Érico tá ensinando. Pelo amor de Deus, gente, segue o método que você bate seis em sete. Quando eu fui seguindo, que o negócio realmente deu certo. Agora, e é massa, então, é bom entender os seus gaps, os seus diferenciais, mas agora eu queria abordar uma coisa diferente aí daquilo que você faz. Você tem algumas peculiaridades, que é diferente, é um pacha preta de uma certa espécie. O seu conteúdo é muito, eu não vou falar palavrão, é muito soda, é muito bom. Você sabe o que você tá falando. Aparentemente, como diria o próprio Vitor Damas, que foi a pessoa que me apresentou a você, inclusive recomendou você a sua entrada no Plat, na época, quando a gente conhecia o Plat, a gente tem que conhecer, é quase que uma família, então a gente meio que só aceita quem a gente conhece. Muito do que você entrou foi por causa da recomendação dele também, e os seus resultados, é claro, mas enfim, se não fosse o Damas, talvez não teria, ele fala que você não estima, a maioria de nós estimamos, o Érico estima, você tem números, e isso te difere da sua concorrência. Eu acho que é um aprendizado muito grande. Explica pras pessoas o que quer dizer com você não estima, você tem números, versus o que as outras pessoas teriam a fazer, e por que isso te diferencia? a maioria das pessoas, o Damas também, eu fazia, mas eu não tinha noção disso, até o Damas também me trazer clareza de que eu fazia isso. Entendi. Às vezes a gente faz alguma coisa que é normal, né? É, pra mim era normal, pra ele falou assim, cara, que troço muito louco, parece que você tirou o número do... Deixa quieto. Porque a pessoa pergunta assim, ah, tenho X metros quadrados de loja, quanto a minha loja tinha que faturar? Eu falo assim, 325.453... Eu dava o número, não é exatamente quebrado, mas é isso. Ah, a minha perda da minha loja tá dando tanto, quanto tinha que dar? Quanto que eu tinha que gastar em Marte? 1.2% do faturamento. Porque antes de eu entrar no Fórmula, antes de eu... Como consultor, uma das coisas que eu empresava muito era de basear o que eu tava ensinando em ciência. Eu me sinto como cientista, como cientista eu preciso ter um número. Eu não posso tirar aquela coisa de qualquer jeito ou falar assim, cara, eu acho que se você seguir por aquele caminho ali, pode ser que dependendo de tudo mais, você chegue no resultado. E aí, o que eu fazia? Eu falava assim, beleza, fui na loja 1 que bate mais de 2500 por metro quadrado, vou ver lá quanto que é a margem de lucro dela. 30% porque tá fazendo isso. Fui na loja 2, tem o mesmo resultado, acima de 30%. Aí fui na loja 3, a mesma coisa. Quando eu cheguei lá na décima loja, eu percebi que existia padrões de números, existia padrões que se repetiam em lojas que tinham um certo nível de sucesso. E aí, a partir disso, eu comecei a pegar os números do setor, porque isso vira balizador pro segmento, no caso de supermercado, que é um segmento específico. E aí, a partir disso, eu comecei a falar isso abertamente, enquanto a maioria dos consultores escondia os números. muitos deles até sabem, mas eles não querem falar. Eu me lembro de... Porque isso é vendido, as pessoas vendem isso. O que o consultor faz? Vende informação. Eu não vendo informação, eu vendo o resultado através de método. Não vendo a informação, a informação eu dou aqui no meu canal, eu falo pra pessoa, a pessoa recebe. E os consultores vendem informação. Até porque, na minha consultoria, eu ia lá e fazia junto com o cara, eu executava do lado. Eu falo assim, vamos fazer isso aqui, vamos arrumar essa parte da loja, vamos, arregaçava as mangas, vamos lá. Pega o funcionário, é pra fazer assim, eu ia fazendo junto. E consultor não faz isso, o que consultor faz? Orienta, faz assim, faz assim, faz assim. E vira as costas e se o cara fez, se não deu resultado, ele fala, você fez errado, não era desse jeito que eu disse. E isso pra mim não me parecia ético, não me parecia certo, eu não concordava, eu não acho que isso era o futuro. E tanto é que eu falei que era consultor, mas no final das contas o que eu era, eu fazia muito mais uma assessoria do que uma consultoria porque eu fazia junto. E essa característica ainda é característica da minha empresa de consultoria que ainda existe, porém, eu torci isso pro digital, então ser o mais específico possível. Você abre um braço educacional, que é diferente do braço de assessoria, é um braço educacional. Exato. Uma coisa que também... Eu queria só dizer uma coisa, inclusive o meu preço da minha consultoria cresceu mais de seis vezes por causa do digital. Então hoje, o preço é mais caro, é mais valorizado por causa de tudo que aconteceu comigo da fama, da audiência, da autoridade gerada no digital. Hoje as pessoas contratam e falam assim, eu quero trabalhar com a equipe do Leandro Rosadas. Antigamente eu tinha medo porque meus consultores me roubavam o projeto. Roubavam, né? Eles iam lá, o cara contratava ele e falava assim, ah tá, já sou atendido pra esse cara, contratava o cara, pagava um pouco mais barato do que pagava pra mim e ficava com o cara. Hoje ele pode levar à vontade porque esse cara não sou eu, ele quer a equipe que tá de baixo, que tá usando a técnica, que tem o Leandro por trás. Então isso ajudou inclusive o meu negócio físico crescer. Então ele também tem crescido. Não a base como aconteceu no mercado digital, que eu saí de 90 mil de 2018 pra 3.7 milhões. Mas o meu negócio vem crescendo, é, vem crescendo agora paralelo, né? É, 40, 50, 30% ao ano. Que é um bom, é um bom crescimento com o negócio físico. Que massa, massa. Outra pergunta que eu acho que você é uma prova viva que é bom, mas é difícil de eu, quando eu falo as pessoas não acreditam. E às vezes a gente tem exemplo, às vezes a gente, as pessoas veem o que as pessoas fazem, não o que as pessoas falam. Você era um gestor, você era um consultor de gestão que se especializou em supermercado. E ao se especializar, ou como a gente diz na forma de lançamento, subnichar, nicho, gestão, subnicho, gestão pra supermercados. Você diminuiu o seu mercado ao fazer isso. E você diminuiu o seu mercado. Há muitas pessoas que têm o receio de subnichar. Porque elas querem vender pra todo mundo. Eu quero vender pra todo mundo que paga um monte de dinheiro. Por que você se subnichou e se isso ajudou o seu faturamento a crescer? Você quer saber de verdade? Eu assisti um vídeo do Érico Rocha que falava subnicho e subnicho. Sério. E aí, inclusive, na época, a decisão por eu, no negócio físico, nichar pra supermercado foi por causa desse vídeo. E eu vou ser muito honesto e sincero com você. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi o que fez o meu negócio físico alavancar, foi me tornar... Porque, mesmo eu tendo conhecimento sobre supermercado, o fato de eu não ser específico de supermercado fazia com que o meu negócio não deslanchasse. Quando eu disse eu só atendo o supermercado, dá medo, tá, Érico? Não vou dizer que dá medo, dá medo. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Pelo contrário, isso foi a maior e melhor decisão que eu fiz, foi subnichar pro segmento. Porque no meu caso tem varejo em cima, ainda tem varejo em cima. E dentro de varejo tem supermercado, porque dentro de varejo tem farmácia, material de construção. Inclusive, não sei por que ninguém lançou pra farmácia, material de construção, loja de roupa, porque esses caras estão vindo no meu canal falando assim, você não conhece ninguém que faz o que você faz pra farmácia? Você não conhece ninguém que faz o que você faz? Olha eu dando dica do segmento pro pessoal aí. Porque... Porque ninguém vende pra negócio local nichado como eu faço. Tem outros players que hoje atendem nível de gestão pra negócio local, só que eles não nicharam. E aí, se você comparar o meu resultado com o resultado dele, o meu resultado hoje é melhor, mesmo, entre aspas, estando com o público alvo menor. Porque o nicho é o poder, cara. Na época que eu assisti aquilo que você falou, fez sentido, mas deu medo. mas na hora que eu apliquei na prática, eu percebi que era isso. Essa é a verdade. Antigamente, eu tinha um monte de engenheiro de produção, Érico. Hoje, eu tenho o cara que trabalhou no Hortifruti. Eu tenho o ex-gerente de loja que nem faculdade tem e ele sabe mais do que o cara da faculdade. Porque não é por causa da faculdade, é porque ele tem experiência de vida dentro daquele segmento e aí ele sabe as minúcias do segmento que é o que o meu cliente precisa. Ele não precisa do cara que tá vindo com conhecimento geral. Ele precisa do cara que vai lá e faz um ajuste fino pro negócio dele poder crescer. Então, assim, subnichar é o poder. E se você tá assistindo isso aqui, cara, escuta o que o Érico tá falando. É sério. Isso fez... Por isso que eu falei que ele, em vários momentos da minha vida, ele interferiu. Então, eu pensei em fazer. Eu cheguei a mandar mensagem. Eu falei assim, cara, mas o Érico já tá muito grande, ele não vai me ver. Aí quando eu... Eu falei assim, meu sonho é entrar pro Plat. Eu vou entrar pro Plat, eu vou conhecer o Érico pessoalmente. E aí eu vou falar isso na cara dele, que ele mudou a minha vida e tal. E aí eu consegui, eu falei com o Damásio, entrar pro Plat, pô, Damásio, me ajuda, cara. Eu tava na mentoria, depois eu entrei no Mastermind dele, mas eu falei, Damásio, eu não vou sair do seu Mastermind, mas eu quero ir pro Plat, cara. Porra, tem que ir lá, cara. É o meu sonho, eu sempre sonhei com isso. O Érico, quando ele falou, eu queria entrar no Plat de qualquer jeito. Aí ele falou assim, não, Leandro, vai lá, eu vou te recomendar, você é um cara do bem, você tá tendo resultado, vamos lá, você também tem coisa que vai ser bom pra agregar, você é um cara que troca, que passa seus números, que quer compartilhar, exato. Aí ele falou assim, vou fazer, aí quando eu, só pra você ter uma noção, eu fiquei uma hora e meia pra preencher a ficha do Plat, do lado de fora do evento ao vivo. Aí eu fiquei olhando a ficha, aí tirei foto, mandei pra minha esposa, falei, a resposta tá boa, pensei em escrever isso, tá bom, será que isso ele vai me aceitar? E aí eu mandei, eu escrevi, aí mandei, eu falei assim, Damásio, assim, perguntou isso, isso tá bom, respondi, ele falou, cara, se preocupa não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Ele nem me respondeu, aí eu falei, caraca, será que vai dar certo e tal? E eu ansioso, aí eu fiquei ansioso, até aí quando eu entreguei na mão do funcionário da legnição, eu entreguei com as duas mãos, eu falei assim, tá aqui, cara, porque, sabe, e aí depois o Gui ligou, cara, tô ligando pra te dar os parabéns, nossa, eu pulei sozinho, saí gritando, aí o que que aconteceu? Eu falei, eu entrei no Plat, eu entrei no Plat e tal, e feliz da vida, porque era sonho, né, você, você, é o sonho de você estar do lado de, 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 tanto dos melhores, do que tem de, de, de mais alto nível a nível de lançamento, de estar no, no Mastermind, que é o Mastermind de lançamento do país, mas, além disso, de estar perto do cara que foi meu mentor a minha vida toda, só que nem sabia disso, porque, foi meu mentor porque eu fui seguindo as recomendações. e pagou a pizza. E pagou a pizza, exatamente. O lançamento foi de um ponto a uma coisa para dois pontos a uma coisa e pagou a pizza. Já pagou, já pagou o Plat. Mas uma coisa legal do Mastermind é que eu fico pensando que a gente contribuiu... Já? Opa. Voltou? Tá. Uma coisa que é interessante no Mastermind, no Plat, é que as pessoas, a gente contribui muito para vocês, né, com o nosso conhecimento, mas vocês também contribuem. É essa sacada do Mastermind em si, quando chega para a faixa preta, é o conhecimento global daquelas pessoas que estão em jogo. E você está no jogo e você tem nuances que são admiráveis. E uma dessas suas nuances é o seu Stories. Eu não sei se vocês vão daqui, todos que estão aqui deviam seguir o Leandro no Stories dele. É demais. E por mais que você nunca tenha um supermercado, é interessante você modelar isso. Explica para o pessoal qual que é a sua... Como é que você... O que você pensa para publicar o seu Stories daquele jeito que você publica? Explica como é... O que você faz no seu Stories e depois explica qual que é a estratégia por trás disso. Então, no Instagram eu comecei a abrir caixa de perguntas para a gente aqui falando, falando assim, ah, tem que gerar conteúdo no Instagram, no Stories e tal. Eu falei, pô, mas o que eu vou falar no Stories? O pessoal fala, abre uma caixa de perguntas e responde. Aí eu abri uma caixa de perguntas e comecei a responder. Até ali, aí depois eu fui olhar, até ali ninguém respondia Stories no vídeo. Todo mundo, a maioria das pessoas respondiam Stories em texto. Um ou outro com vídeo. E aí o que eu comecei a fazer? Eu começava a responder as pessoas em vídeo. Aí a pessoa perguntava assim, Leandro, tem uma loja de 100 metros quadrados, quanto eu tenho que faturar? Aí eu abri o Story e falava assim, 250 mil, fechava o Stories. Aí a pessoa falava assim, fazendo isso e isso, o meu negócio vai crescer? Aí eu abri o Story e falava assim, sim. e fechava o Story. Assim, é seco, né? É seco. Aí a minha loja, quantos itens eu tenho que ter na minha loja para ela conseguir vender mais se a minha loja tem 100 metros quadrados? Aí eu falava para o cara assim, 1.500 itens. Se tem 120 metros quadrados, aí eu falava para ele assim, tem que ter 1.800 itens. Porque dependendo do tamanho, a cada 15 metros, a cada 15, a cada metro quadrado de loja, você tem que ter 15 produtos. em média. Para que ela tenha um bom resultado de venda. Isso é um número que a gente chegou através de pesquisa e estatística. Então a gente usa muito estatística no negócio. Então a gente vai fazendo pesquisa e estatística para poder chegar na conclusão dos números que dão melhor e por causa disso o resultado acontece. E aí, qual foi o ponto? Não, continua. Qual foi o ponto? A gente, todos os meus Stories são respondidos direto ao ponto, sem mimimi, sem, eu não, e aí eu estou, inclusive, desenvolvendo minha habilidade de contar histórias, que é um gatilho poderoso, só que eu era muito direto ao ponto, então sempre respondo tudo direto ao ponto, e aí o meu Stories acabava saindo desse jeito e isso gerou muito engajamento. Uma dúvida comum de alunos que estão pensando assim, principalmente quando estão lá de fora, pensam a seguinte coisa, ué, mas se ele responde todas as perguntas no Stories, por que eu vou comprar o curso dele? Então, é uma parada que não entra na cabeça intuitiva da pessoa. se você está dando tanto conteúdo gratuito, por que que você faturou 4 milhões nesse primeiro trimestre? E eu falo bastante nisso, mas é legal as pessoas ouvirem de outra perspectiva de alguém que está faturando no campo de batalha. E você está, poucas pessoas que eu conheço ainda no nicho que é super nichado, dá o conteúdo que você dá gratuitamente. Mas se você está dando gratuitamente, por que que as pessoas compram? Porque quanto mais conteúdo eu gero, mais venda eu tenho. É, parece que as pessoas compram se você está dando de graça. Porque as pessoas compram... O que que você acha? O ponto é, eu hoje, todo o conteúdo que eu dou, e alguns, eu entrego mesmo, eu falo assim, faça desse jeito, elas têm resultado. Só que a sensação, e eu vou dizer o que que meus alunos fazem, eles falam assim, cara, eu nem comprei teu curso, apliquei XYZ, minha venda cresceu 20%, eu falei, eu tenho que passar para outro nível, eu tenho que comprar o curso desse cara, pô. Se de graça deu 20%, imagina pago. E aí as pessoas vão lá e compram. Então, elas acabam comprando porque vê que você entrega muito, você tem muito valor, e elas querem ter o curso para poder ter mais... Hoje eu já falo, inclusive, até diferente. Eu falo assim, o meu curso é muito bom, mas o que você precisa ter não é só meu curso, é me ter do seu lado, é ter minha equipe de suporte para te dar atendimento, coisa que você não vai ter aqui. Ah, aqui você faz pergunta muito básica. Dentro do meu curso, você passa a ser meu aluno, eu passo a ter mais cuidado com você, você passa... Mas assim, mais cuidado, aspas, porque o negócio é escalado. Mas a minha equipe de suporte também tem especialistas que tem conhecimento tanto quanto eu para vários segmentos, só que não sobre tudo, mas sobre vários segmentos específicos, e eles ajudam os meus alunos a poderem chegar. Então, quanto mais conteúdo, mais você vende. Isso é a conclusão que a gente tem feito, tá? E o conteúdo não deixa de ser, sempre vai deixar de ser uma amostra, né? Não é um queijo inteiro. Não é, não é. E você faz umas paradas de amostra no supermercado, de dar amostra graça? Faz, faz, faz. E funciona. O queijo que você falou funciona. O pessoal, por exemplo, quer ver uma coisa boba, né? Não, funciona comigo. Pô, eu fico pensando toda hora que eu falo de uma coisa... Tu chega dentro do supermercado no período de frio, os donos do supermercado pegam e fazem, por exemplo, uma abóbora com carne seca, botam a panela no meio do supermercado e serve e tira gosto. O que tem em volta disso? Um monte de abóbora e carne seca para vender. Vem de horrores, porque você dá a amostra e a pessoa compra. E aí, o fato é, quanto mais a entrega acontece, mais o resultado tem. Mas eu queria te falar uma coisa, teve algo que salvou a minha vida e você também foi responsável. Foi você falar assim, pare de gravar e comece a registrar. Faça dois raízes e sete Nutellas que o resultado vem. Cara, isso fez toda a diferença, porque eu passei a gravar, a ter menos energia para gerar conteúdo e pelo contrário, o que eu fiz foi contratar editores para nutelar os vídeos grandes que eu fiz. Isso me deu mais tempo para tocar o negócio, para me preocupar na estratégia, de como vou fazer meus lançamentos e isso fez com que o meu resultado também acelerasse. porque quando eu escalei para sete dígitos eu já estava fazendo dois raízes e sete Nutellas. As pessoas acham, ah, por que dois raízes e sete Nutellas? Cara, porque tem que ter o conteúdo mais denso lá para quem quer assistir e tem que ter o conteúdo que é o que paga as contas que vai trazer o cara que nunca te viu, que não vai assistir um vídeo de 30 minutos, vai assistir de um, de dois. Então, isso fez todo, sentir toda a diferença. Por isso que eu falo assim, segue o que esse cara, cara, esse cara que está aqui, segue o que ele está falando, porque funciona, funciona do jeito que ele está falando. Sete raízes, hoje a gente já está fazendo mais, mas o mínimo é dois raízes, sete Nutellas. A gente agora está se programando para fazer três raízes por semana, sete Nutellas. No Instagram já são cinco conteúdos, se não me engano, são duas fotos, um conteúdo de GTV, um conteúdo normal e um gráfico que é postado todo dia com consistência. Então, a consistência faz com que a coisa realmente funcione. Então, o Eric fala, cara, tem que ter consistência, tem que fazer raízes e Nutella e tal, isso faz toda a diferença. Se vocês ainda não entenderam isso aqui, vocês cada vez estão se afastando de virar faixa preta, porque o conteúdo é o que, inclusive, eu acho que você falava essa frase, são os tijolos que você vai construindo para você ter alicerce para você poder crescer. Sem conteúdo, isso não é possível. E olha, Erico, eu já vi lançamento de outras pessoas, eu já peguei para, inclusive para, teve gente que me pediu dica, eu parei, ah, faz assim, assado, frito, cozido. Mas, cara, se a pessoa não tem consistência de conteúdo, não funciona. E consistência é isso que eu falei, né? Lá atrás, eu postando vídeo, chegando no vídeo 200 e tendo 15 pessoas de visualização, que era no YouTube. Era desesperador, mas mesmo assim eu não desisti e mantive consistência. Então, a consistência é que dá resultado. e agora você colhe os frutos. É, exatamente. Um ano de vendas ou três vezes um ano de vendas em um dia e uma crescente, né? Mesmo num tempo pandêmico. Exato. Se você for parar para pensar, nesse tempo pandêmico de crise que a gente está, a consultoria é um pouco mais complicada. Ela tende a... Você ia ser forçado a ir para o online. Agora, não seria mais uma opção, seria mais uma necessidade. Só que você... Se você for sadiar o mar e você nunca teve aula de navegação, você não navega bem. Demora um tempo para criar essa estrutura, né? Exato. Exatamente. Exatamente isso. Tem uma parada que é muito interessante. Estava vendo um TED. TED é aquele site que tem algumas... Sim, sim. E o TED da Mulher é muito massa. Eu gosto de ver TED de neurologia. É de ciência da cabeça. Quando eu não tenho nada para fazer, eu não tenho Netflix aqui em casa. Tenho Netflix, mas eu não estou mais assistindo. Sabe que eu... Eu meio que já zerei as que eu queria assistir. Sabe quando você vê e não está valendo a pena o seu tempo? Então, enfim. E aí eu vou no YouTube e procuro neurologia, neurociência. E aí TED é bom porque é 18 minutos. É o Nutella, né? É o Nutella. Pô, você vê uma palestra do cara, pô, aí... Você vê primeiro o Nutella do cara, depois vê o Raiz. E tinha uma mulher lá falando uma coisa interessante. Olha só. Isso aconteceu ontem. E esse é o gatilho metal da história. Mas vamos lá. Mas aconteceu ontem mesmo. O que aconteceu? Era uma cientista de cérebro, pesquisadora e cientista de cérebro de British Columbia. Parece um lugar boladão. Estava lá no TED de Vancouver. Nossa, parece muito bom. E ela falou que o jeito que o cérebro aprende é interessante. Ele tem mudanças químicas e mudanças estruturais. Acreditava que o cérebro não mudava, né? Mas hoje em dia ele muda. Ele pode mudar quimicamente e estruturalmente. Olha que interessante. E ela dá alguns exemplos. Se você começar a fazer malabarismo, o cérebro daquele que faz malabarismo, se você colocar no MRI, na ressonância magnética, você vai ver que uma área motora, a área que é mais motora, ela tende a crescer. Olha que interessante. Isso é uma mudança estrutural. Uma pessoa que anda de corda bamba tem um cérebro de balanço. Melhor, uma pessoa que memoriza muito, por exemplo, motoristas de táxi de Londres são obrigados a memorizar o mapa de Londres para ter a sua licença. Uma coisa de louca. A prova mais difícil do mundo, dizem. Você tem que memorizar com uma certa precisão. Então, o hipotálamo, o hipocampus dele é maior do que todo mundo. Então, assim, existem mudanças estruturais. Só que ela fala o seguinte, antes de acontecer as estruturais, existem as químicas. Então, eu não sei se você já recentemente aprendeu alguma coisa motora. Eu tô aprendendo surf. Surf é motor. É muito mecânico. E ele fala o seguinte, às vezes você tá num dia que você tá surfando, tá indo bem, tá muito massa, tá indo bem. Só que no outro dia você entra, sobe na prancha e parece que você só deu ruim. Muito ruim. Se você tentar aprender a andar de cabeça pra baixo, por exemplo, vai ser a mesma coisa. Um dia parece que você tá com um equilíbrio bom, outro dia você vai tentar fazer e não consegue. E ela fala por que que isso acontece dentro do cérebro. É porque naquele dia que tava indo bem, você tava com mudanças químicas muito boas. Mas o seu cérebro não tinha estrutura ainda. Então você não conseguia fazer aquilo com consistência. Quando o químico tava lá, fazia. Quando não tava, não fazia. Faz sentido? E eu acho que o digital é um pouco disso. Você agora, faixa preta do que jeito que é, você tem uma estrutura. Você se modificou como estrutura. Quando você faz seu primeiro seis em sete, você tem uma mudança química, esse primeiro impulso. Ah, é o primeiro cinquenta mil. Mas você ainda não tá estruturado. Você não tá ligado. Sua equipe de gráfico não tá sólida. Seu conteúdo não tá constante. E sem a mudança estrutural, você não vai rápido. Por que você tá fazendo milhões agora? Porque a estrutura tá lá. O seu cérebro e a sua empresa criou raiz naquele... Então, tipo assim, não é um cara que sai velejar e dá uma velejada boa, uma surfada boa, uma andada boa. Você criou estrutura. E o legal é que você criou essa estrutura antes da pandemia. Sim, exatamente. Faz sentido? Então, você aprendeu a navegar no digital antes da pandemia. E agora, com a estrutura você vai muito mais longe, né? É, como eu falo... Eu, inclusive, uso essa expressão, né? De ir muito mais longe. Muito mais longe? Mas... É sério? É sério. Eu falo... É porque isso virou o bordão do meu canal, né? Que eu falo assim, ah, meu nome é Leandro Rosadas. Opa, aqui é o Érico Rocha? Então, eu tinha que ter o Opa, Érico Rocha, não podia falar Opa, aqui é o Leandro Rosadas. Eu falava assim, olá pessoal, meu nome é Leandro Rosadas, eu tô em mais um vídeo pra ajudar você muito mais longe. Aí ficou isso, muito mais longe, é. Aí no evento ao vivo, em vez de eu jogar um lance, eu faço muito mais longe com as pessoas. Muito mais longe. É, isso. E aí, Érico, eu vou te contar uma coisa, né? Você fala assim, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. eu tive mais prazer no meu primeiro 6 em 7 do que no meu primeiro 7 em 7. Então, você teve mais prazer no R$100,00 em 7 dias do que no R$1,00. É, não, é. A gente gritou, foi comemoração. Por que isso aconteceu? A gente foi, eu levei a equipe toda pro Outback, a gente foi comemorar, foi, sabe, caraca, conseguimos finalmente. Porque quando você bate, você sai do 0 ao 6 em 7, é muito mais esforço, é muito mais dedicação, é muito mais suor, é muito mais ir na faquinha, é muito mais, sabe, intenso do que depois você fazer o 7 em 7. Fazer o 7 em 7 é intenso, mas parece que a virada é diferente. Depois que você faz o primeiro 6 em 7, tua vida muda. Parece assim, opa, virei outra pessoa, agora eu sou outra pessoa. Parece que muda, né? Isso aconteceu pra mim. Eu não sei se estatisticamente, né, falando, se outros faixaperes se sentiram a mesma coisa. Mas pra mim, a minha vida mudou quando eu bati, quando eu bati 6, olha só, quando eu bati 6 em 7, eu falei assim, agora eu só vou pro digital. Eu tava trabalhando 70% no meu negócio físico, 30% no digital. Aí eu fiz os 6 em 7, eu falei assim, agora eu vou no digital, vou alavancar. Quando eu bati o primeiro 7 em 7, eu chamei o cara que trabalhava pra mim e falei assim, eu vou te dar agora, você é sócio. Você vai tocar o negócio, eu não vou mais tocar isso. É você que vai tocar, eu vou dar suporte e tal, mas eu vou me dedicar 100% pro digital e foi o que eu fiz. E aí eu dou, eu faço reuniões semanais com a minha equipe presencial, de vez em quando eu entro numa reunião com algum cliente, porém, 90% da minha dedicação hoje física, psicológica, é pro digital. Até porque eu não tenho como mudar o país, não tenho como eu mudar o segmento de supermercados, é trabalhando no físico, é fisicamente impossível. eu vou ajudar pouquíssimas pessoas. Então, no digital, você conseguiu, inclusive, me ajudar a levar o meu propósito, a levar a mudança que eu tô gerando hoje dentro do segmento de supermercados pra essa galera. Eu tinha que te agradecer pra cacete, porque muita gente mudou a vida porque eu tive a possibilidade de fazer lançamento. Porque antes de fazer lançamento, isso não seria possível. Falar que dá pra fazer isso fazendo perpétuo, eu acho muito difícil. O lançamento tem todas as características pra fazer com que a coisa escale numa velocidade maior e escale num volume financeiro maior. Então, as pessoas falam assim, ah, mas eu vou fazer, tirar, assim, desculpa aqueles que são, levanta a bandeira de gente de fazer perpétuo, lançar todo dia. Tá tudo bem, tá, gente? Cada um escolhe o que você... Eu tô dizendo a minha experiência. Eu não vi nada melhor e eu não trocaria lançamento por nada nesse mundo. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu sou viciado, adoro fazer lançamento. Quando eu escutei o Mário falando assim, ah, a gente aqui gosta de fazer lançamento, é isso. Sou apaixonado por lançamento. Não só pelo resultado, gente, mas pelo processo. Toda vez que eu vou fazer lançamento, eu tenho... Vira e mexe, eu fico com dor de barriga e dá dor de cabeça, mas, assim, passa aquela semana que... Porque você fica ansioso, você fica com medo, com receio, mas sempre dá certo, sempre funciona. Seguindo o método, sempre funciona. Então, Leandro, pra terminar, cara, e eu sei que a gente foi um pouquinho mais... Graças a Deus o Instagram tá deixando a gente ir um pouquinho além. Qual a dica que você daria pra você mesmo lá atrás? Então, você tá voltando ao tempo, hoje você sabe o que você sabe. Se você pudesse falar alguma coisa pra você mesmo, viajar o tempo e cochichar no seu ouvido, em relação a esse negócio digital mesmo, o que você ou faria de diferente ou falaria pra você? Primeiro, comprar a sua fórmula antes, porque eu demorei pra caramba pra comprar isso, isso me atrasou um ano de vida. Por que você demorou? Deixa eu tentar, assim, analisando, né, tentando desconstruir a sua mente na época, qual foi, o que foi que você demorou? O que foi que te parou? Te retardou nesse caso? Foi, foi, assim, por, mesmo que os negócios de consultoria sejam bons, eu sempre estive na beira da falência. Durante muito tempo mesmo, porque eu sempre acreditei que o negócio em algum momento ia ficar bom, ia ficar melhor, é mesmo, porque assim, eu sempre reinvesti tudo em crescimento, então, normalmente eu sempre tava com mais funcionário do que o necessário, porque você não forma um consultor do dia pra noite, e, e o mercado é cíclico, né, então tem hora que tá bom, tem hora que já não tá tão bom, e isso é um fato, e eu sempre mantive as pessoas, eu nunca trabalhei com terceirizado, sempre trabalhei com funcionário, e aí eu tinha que manter aquela folha, e aí eu me virava pra manter. No início dos cursos, eu usava o dinheiro dos cursos pra pagar a folha, pra pagar a despesa da minha empresa de consultoria física, e aí acabava que a desculpa sempre era de dinheiro. Ah, não vai dar, é caro, não vai fazer, e, cara, antes eu não tivesse comido e comprado, porque eu teria lançado em duas semanas e recuperado o dinheiro todo do fórmula, que foi o que aconteceu quando eu fiz o primeiro lançamento. Foi a maior maluquice da minha vida não ter comprado o fórmula antes. As pessoas pecam por tempo, elas não têm noção de qual é o custo de você não ter feito antes, porque o não fazer antes você não vê. Pronto, o pessoal que não... Tem gente que tá seguindo você, estérico, que te segue há mais de um ano e nunca comprou fórmula. E aí pode ser que agora ela abra os olhos e compre. Só que quando ela fizer o primeiro seis em sete, quando ela começar a fazer o primeiro resultado do lançamento dela e ver quanto dá, ela vai olhar pra trás e fala assim, caralho, perdi um ano da minha vida, era um ano que eu já poderia estar dando esse resultado, eu não tô dando. É muito doido, as pessoas não têm noção do custo de não fazer, porque a pessoa só vê o custo quando ela tá fazendo. Ela não consegue enxergar isso e isso fez toda a diferença. E assim, o meu ponto de virada pra fazer o primeiro seis em sete e que isso fez diferença, que fez realmente meu resultado bater os mais de cem mil, foi ter prova. Então assim, cuide bem dos seus alunos pra que eles te deem prova, porque sim, vídeo de prova faz diferença. E pelo contrário, quanto mais zoado tiver o vídeo de prova, melhor. É incrível. O vídeo de prova que é gravado num celular com troço embaçado, é o vídeo que dá mais engajamento, mais visualizações, as pessoas acreditam porque é mais real, né? Ele chegou num ponto que as pessoas hoje estão achando que eu tô pagando quatrocentas, quinhentas pessoas pra dar testemunho, porque tem tanta prova que as pessoas não entendem. É igual você. É alguém achando que você é um ator, né? É, igual você. Você tá todo dia fazendo podcast com todo mundo que fez mais de dois milhões. Tá todo dia fazendo podcast com as pessoas que fizeram seis em sete. E mesmo assim, as pessoas acham assim, caramba, cara, me segue lá no Instagram, vai lá ver o que eu tô fazendo. Você vai entender, se quiser me liga, eu sou o cara que levanta a bandeira do Érico, cara, porque ele é foda, desculpa. Ele fez, tudo que ele ensinou mudou a minha vida e por isso eu sou grato pra caramba por ele. Porque mudou a vida da minha família, eu mudei só a minha vida, não. Eu morava em Campo Grande, aqui no Rio, hoje eu tô morando num recreio, que é um lugar muito melhor, eu tô num apartamento melhor, eu tenho uma vida melhor, hoje eu tenho dinheiro, coisa que eu nunca tive. Mesmo, eu trabalho com consultoria há quase 10 anos, Érico, e nunca tive dinheiro, não conseguia ter patrimônio, não conseguia ter nada. E hoje eu tenho isso graças a você. Você foi, aí, aí, quando a pessoa fala assim, ah, você foi pro Plat, e tal, eu falei, cara, é barato, o cara mudou a minha vida, porra, esse dinheiro já veio há muito tempo. Pelo contrário, isso já se pagou há muitos anos, ele pagou antes de eu chegar perto. Por quê? Porque é tudo que você, você não só atuou no digital, você me ajudou na minha vida. Foi o que eu falei, eu não teria gravado o vídeo, depois eu não teria nichado pro segmento de supermercado. Você fez parte desse processo todo, e também fez parte de eu ajudar a fazer o 6 em 7, e fez parte de eu fazer o 7 em 7, e tá fazendo parte agora de ter me dado a oportunidade de estar no Plat lá também, pra poder ajustar e melhorar o meu resultado. então é isso, as pessoas têm que entender esse tipo de coisa. E aqui, eu não sou pago pra falar bem do Érico não, cara, eu falei, me segue lá, você vai ver que esse cara aqui, que tá aqui, aqui em cima, quem tá no YouTube, acho que tá do lado de cá, do lado de cá, do lado de cá, esse cara mudou a minha vida, e vai mudar a vida de vocês também, vocês só precisam tomar a decisão de dar o passo. É um passo que pra vocês vai parecer que é muito difícil, mas que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Cara, quando você fizer o primeiro lançamento de semente, que pode ser bom, pode ser ruim, ou o segundo, quando você bater os primeiros 10 mil, você fala assim, cara, meu curso do Érico é de graça. Aí você vai fazer de novo e faz 20, 30, aí faz de novo, faz 50, aí faz de novo, faz 80, faz de novo, faz 100. Cara, não tem preço. E vou te falar mais, você vai fazer com o mesmo dinheiro que você gastou no início, você não vai botar mais dinheiro, com o próprio dinheiro que você criou, você vai alavancando o negócio. Isso, me diz o negócio que faz isso, onde você investe o dinheiro? Eu falo em lançamento. Onde eu vou ter o dinheiro que vai me dar melhor retorno do que a gente está fazendo lançamento? Então, gente, de coração, sério, esse cara que mudou minha vida, e eu tenho certeza que se vocês derem a oportunidade, ele vai mudar de vocês também. Ah, concurso online? É, concurso online. E assim, só faz uma coisa, e eu estou te pedindo um favor, não inventa moda, segue o método. E agora, o fórmula novo lá, que inclusive eu pedi lá para atualização e eu tenho acesso, é outra coisa. O Eric agora ensina já, antes não tinha, ele comentava sobre o conteúdo, agora tem explicando como é que você faz o conteúdo, como é que você faz o tráfego, não tem mais lacuna. As pessoas falavam assim, ah, mas eu compro fórmula, fica um monte de lacuna, agora está tudo lá, gente. Não tem desculpa, é só implementar. E aí, se você fizer, pode ser que lá em dezembro, se tudo der certo e a pandemia deixar, se lá em dezembro, no próximo evento lá do Fórmula ao vivo, eu vou ter a oportunidade de te conhecer lá e ver quem sabe um faixa verde, um faixa marrom, ou até quem sabe um faixa preta. Porque daqui para lá, se você quiser arregaçar a manga, você vira faixa preta. Eu fiz seis em sete, no lançamento seguinte eu fiz um milhão e meio, depois eu fiz um milhão e quatrocentos e trinta sete, e depois eu fiz dois milhões e meio. Então, assim, o negócio vai crescendo, é só você não parar e seguir o método. Leandro, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, Érico, pela oportunidade de poder estar participando desse podcast Faixa Preta. É sonho ter tido a oportunidade de estar no Plat, de estar com vocês aqui, de ser faixa preta do Fórmula. Obrigado mesmo e quem sabe até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.